Faça uma foto, faça uma foto, vem com o seu doutor da escola. Não deixa eu primeiro tirar com a minha musa aspiradora. Não, o que é isso? Nós dois. Olha ele. Agora saiu do mundo, agora saiu do mundo. Pronto, essa aí tá mais pra musa aspiradora, porque ela suga o dinheiro dos outros. Agora, ali, segura sua onda, porque o compositor da escola já tem eu. E outra coisa, ele é casado. Ué, mas eu não me incomodo de compartilhar a autoria. A gente tira a fantasia de palhaço, mas o palhaço não sai da gente. Chega, né, gente? Chega. Olha aqui. Vamos tomar um arzinho pra mim. Ajuda. Eu ajudo, eu ajudo. Vamos lá que eu vou ferir. A saliença. Vou ferir sua glicose. Vai, vai, vai. Me ajuda aí. O senhor é casado. Vai lá. Olha o fogo, hein, senhor? Olha o fogo, hein, senhor? Eu, hein? Apanhado? Homem de idade, casado? Componha-se, senhor. Componha-se. Olha, se controla. Meu Deus do céu, gente. Olha, gente, se controla. Impressionante, né? O que é o destino, a vida? Eu caçando um homem endinheirado em Copacabana e tinha um aqui debaixo do meu nariz. O buço deve estar atrapalhando. Américo! Américo! O que foi, Cris? Américo! O que foi? Rapaz, eu acabei de ver o Coreia na praia, deixei tudo lá e tá aí correndo pra te vir te avisar. Tem até a postagem dele, ó. Aqui. Ó. Muda, mas não muda. Hashtag Américo Caoteiro. Hashtag Minha dívida, minha rega. Ele escreveu com sotaque. É o Coreia, cara. Coreia? Tô falando. Gente, Américo, se todo mundo que você deve resolver vir pro Rio de Janeiro, o turismo vai bombar nessa cidade. Hoje eu não saio de casa de jeito nenhum. Já que o meu trampo tá interditado, eu vou lá pro quartinho reivindicar meu CLT, né? Cama, lençol e travesseiro. Com licença. Eu adoro, hein? Américo! Américo! A glicose do seu totonho subiu e a dona neninha esqueceu de mandar o remédio. Vai na farmácia pra mim? Não, não vou não, que eu tenho medo de trombadinha. Que trombadinha, Américo? Trombadinha com o Coreia. Se eu trombo com ele, ele leva a minha carteira. Ah, tadinho, ele deve tá aprendendo a nadar no mar, né? Pra poder sobreviver ao mar de dívidas que você tem com ele. Ô, Bilocca, vai lá. Eu cuido dele. Vai, vai, vai. Ah, eu também ajudo. Eu ponho de novo a minha roupa de palhaço. Eu posso ser o doutor da alegria. Aquela roupa mofada, tio. Você vai ser o doutor alergia. Olha, eu também posso ajudar. Agora, se alguma coisa subir nele, a responsabilidade não é minha. É, é... Qual é o seguinte, ô, ô, Bilocca, a gente coloca ele no quartinho. Quando você chegar, a gente dá um remédio pra ele. Fica melhor se a dona Alice me dê atenção. Tudo bem? Tudo bem, claro. Se os seus bens forem também meus bens, por mim, tudo bem, meu bem. Engraçado como você trata ele bem. Na nossa época, você tava sempre de corpo mole. Ah, é claro. Você não me apresentava nada rígido. Que rígido. Esse quarto tá adaptado? Tá, tá adaptado. Muito adaptado. Adaptado? Tá? Traz ele pra cá. Vamos levar ele. Vamos mostrar isso. Traz, seu Totó. Traz. Tem que ir devagar. 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 Ajuda a gente, fingindo que tá dormindo. Esse quarto não é adaptado. Que raporte? Olha pra mim, pessoal, tô em cara de mentirosa. Tenho, não tenho. Eu mandei fazer aqui, ó. Colchão casca de ovo personalizado. Que maravilha. E a cadeira reclinável. A cadeira reclinável. A cadeira. Mas não tem nem saída de ar. Não tem uma saída de ar. Tem várias. Olha os buracos no teto. Calma, olha lá. Nossa, seu Totonho. Sabia que se eu tinha assim também uma pet shop, essa corrente aqui, deve ter o quê? Uns 18 quilates. Au, au, au. Isso, isso perto de você é bijuteria, minha rainha. Rainha mesmo, que adora coroa. Deve ter essa roupa de palhaça aqui, ó. Imagina essa roupa. Não, daqui, daqui. Não, daqui, daqui, não faz a pena. Não, daqui, não faz a pena. Não, daqui, não faz a pena.